E aí galera, meu nome é Air, bem-vindos a mais um vídeo de Transistor. Estou aqui no menu, por quê? Porque eu perdi um pedacinho da gravação, porque começou a bugar, nada a ver, e aí não gravou. Eu vou fazer o quê, né? Não tem muito o que fazer. E a gente vai aqui reiniciar o ponto atual, e a gente entrou numa porta secreta, e vamos ver como é que se sai aqui. Estou aqui também com o Sr. Tigg. Beleza, entramos numa porta secreta, que é, na verdade, uma praia. Ah, que da hora, mano. Tem uma bola, quero brincar. Nossa, nossa, tô feliz. Tô feliz, tô feliz, mano. Nossa, velho. Queria estar numa praia agora com esse calor, e agora tô numa rede. Vamos dormir? É, ela mostrou a verdade da face. Os meus amigos camaradas vão sentir não, e ela está me levando direto a eles. Sibio, pra quem não sabe, é o último bosta que a gente enfrentou, eu acho. E a Red tá louca. Ok, vamos explorar um pouquinho mais daqui. E eu queria dizer uma coisa, galera. Eu tô um pouquinho mais tranquilo aqui pra gravar, eu acho que a gente vai conseguir fazer um gameplay mais dinâmico agora, mas só que eu tenho certeza, assim, que esse jogo, com certeza, ele é um dos meus jogos preferidos, e um dos jogos que eu tô mais gostando de jogar atualmente. O que que eu quero dizer com isso? Que fazia muito tempo que o jogo não me deixava com uma vontade muito grande de jogar, e a gente entrou numa porta aqui, que era o chamado teste de velocidade. Ok, que que, que que é, eu tenho que, pra executar teste, sei lá, eu tenho que, eu tenho só o A e o B. Eu não posso fazer mais nada, eu só tenho esses duas skills aqui. E o que acontece? A gente, não sei, vamos ver o que acontece, né? Elimine o processo em 32 segundos. Tá, a gente vai fazer o seguinte, nossa, ele ficou muito, muito rolado. Vai, vamos fazer, vamos tentar fazer do jeito mais rápido possível. A gente acertou dois de uma distância legal. É legal a gente, tipo, só usar as skills, porque... Nossa, faltam só, faltam 13, mano. Tem que recarregar e a gente não tem como recarregar, mano. Vai, 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 vai que dá certo. Conseguimos? Falha? Faltou um bicho em algum lugar, mano. Bom, galera, consegui fazer o teste, eu não queria ficar aqui, meio que perdendo tempo, mas... Ok. Nossa, é legal, cara, a gente faz teste e ganha música. Ai, jogo bom, jogo bom. Eu queria saber de vocês, galera, qual que é o seu jogo preferido atual. Não toda a vida é sua, mas o jogo preferido. Deixa aí nos comentários pra gente conversar. Bom, a gente achou aqui um reprodutor de música. E a gente vai... Pegar a música em Circles, que é a música que a gente pegou agora, né? Essa música é triste, cara. Eu achei que ia ser uma música feliz, mas não. Bom, a gente vai voltar agora pra onde a gente tava. E... Porque aqui é um lugar secreto, eu não sei, acho que ela começou a usar drogas. A Red, ela perdeu a voz, começou a usar drogas. E falou que tá meio que diferente de como era. Provavelmente a gente mexeu em alguma coisa fazendo aquele teste. Bom, galera, é o seguinte, eu vou parar um pouquinho aqui pra falar sobre uma coisa. Antes disso, só vou fazer o seguinte, eu vou... Eu voltei minhas skills pro que tava antes, porque assim... É... Ah, antes de... Espera só um minutinho. Bom, temos inimigos novos, como você já deve ter percebido. Eles são... Instagrams. Haha. São fotos pra... Fica tirando foto. Atrapalha um pouco na hora da luta. Mas nada... Nada tão ruim. Por quê? Porque ele fica o negócio na tela, né? Mas fica legal porque é a Red, então não tem problema nenhum. Vamos conseguir fazer aqui. O processo, né? E antes de continuar a história, para de falar, para de falar. Deixa eu falar aqui. Seguinte, como vocês podem ver aqui, a gente tá num jogo baseado, basicamente, em uma máquina. Mais específico, uma máquina programada. Então a gente tem o transistor, que ele seria a parte de hardware. Seria o nosso computador. E nós temos a memória, que seriam os bloquinhos que tem ali na esquerda, 1616. Provavelmente vai aumentar. Eu espero muito que aumente. E nós temos as funções, que são as partes programadas do transistor, né? Então a gente pode selecionar que algumas funções ordem. Isso é extremamente voltado à parte de tecnologia da informação. Se vocês têm alguma... Sei lá. Se vocês acham bacana... É boa essa sacada do jogo, entendeu? E a gente vai continuar aqui. Ele tava falando de um negócio que chama camarata. Acho que é isso, se eu não me engano. E o que é o camarata? O camarata são os inimigos. A gente derrotou um deles e apareceu mais três. Numa cutscene que teve. E o que acontece? Pelo que ele falou, eles estão tentando matar os processos. Mas em vez de matar os processos, ele está deixando tudo mais forte. E a gente tem certeza que apareceu alguma coisa aqui. Tem um outro processo que chama Operador. E agora apareceu mais um Instagram aí pra gente derrotar. Bom, a gente matou o processo ali. Provavelmente... Não, não veio nenhum monstro. Eu achei que ia vir mais algum processo pra gente matar. Mas por enquanto tá tranquilo. Tem hora que não é necessário ficar usando a parada do tempo, né? Que a gente tem. Por quê? Porque a gente consegue matar rapidamente alguns inimigos, né? Melhor a gente ir. A gente tá indo, cara. A Higurise fica bem à frente. A gente vai ir pros distritos dos canais e tem 17 bares aqui. Aí sim. É muito mais bonito do que da última vez que a gente veio pra cá. Os canais de Higurise estão aqui. Você perdeu? Nós melhoramos nos movimentos. O que é isso? Eu acho que vai chamar inimigos, é. Uou! Bom, o que eu percebi aqui é que eles são caras que atiram de longe. Então a gente vai abusar do X e do Y. E eu acho que não precisa... Ovos. Ele tem forma de ovo mesmo, Galinha. Eu ia chamar vocês de Galinha, galera. Nossa, não pode. Não pode. O que é isso? Está ficando lento. A rua deve ser feita. Bom, temos mais inimigos aqui. Nada para se preocupar tanto ainda. Estamos ficando lentos. Eu fico imaginando como é que a gente recupera a vida, tá ligado? Eu não vi ainda, não percebi isso ainda. Bom, galera, conseguimos mais um processo e upamos de level. A gente tem um nível de usuário 5. Cara, que legal. Usuário é uma palavra que a gente usa para as pessoas que a gente desenvolve os programas. Ou seja, a Red é um usuário. Hum, muito interessante isso. A gente tem o Bounce, eu vou pegar o Bounce. Bom, galera, deu uma pequena travada aqui. A gente vai continuar então com o Bounce. E a gente vai ganhar também o Cache, que abre para colocar a função, não entende nada. E vamos selecionar aqui algumas outras coisas que é... É lá, vamos pegar isso aqui. Eficiência. Eu não gosto disso. Você não gosta disso? Espere, eu quero tentar algo. Ei! Tem alguém lá? Tem alguém lá! Mano, o Transitor é louco, velho. A gente vai aqui no ponto de acesso rapidão. E a gente vai aqui no ponto de acesso rapidão. Mano, corre, velho. Corre, corre, velho. Corre, velho. Nossa, mano, ele gritou e apareceu um monte de galinha, galera. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo. Se inscrevam no canal se você não é inscrito. Dê seu joinha aí embaixo para mostrar que vocês estão gostando da série. Estão gostando do vídeo e do meu conteúdo, ok? Me sigam no Twitter para a gente trocar uma ideia. No Instagram para a gente ver umas fotos, certo? E é isso. Muito obrigado, pessoal, por esse carinho. E eu agradeço de verdade e fui!